Que delícia logo cedo você me dando bom dia Lábios na minha nuca enquanto sua mão me acaricia Fecho os meus olhos, mergulho por inteira no clima Respeito e malícia juntos, é química na medida Sussurrando me diz coisas que gosto de ouvir Sou rainha exclusiva e você tá aqui pra me servir Não quero ter o trabalho de ter que ir e te pedir Sem preguiça tentar desvendar o que te faz progredir Me mostra o que sabe fazer, se eu não gostar vou te dizer Sem medo de ser feliz, sem medo de se envolver Massageia meu ego conforme rolo o proceder Sou uma caixa de surpresa, se ajuda a desenvolver Você me tem, mas sou eu quem tá no comando Vou mais além, nem vê se tiver se limitando Por enquanto eu tô gostando, continua analisando Meu comportamento demonstra que eu tô te aprovando Tá o que eu mereço sem hesitar Capricha no começo pra afirmar Massa o que tem pra me oferecer Se eu achar que tá bom, vai permanecer Tá o que eu mereço sem hesitar Capricha no começo Massa o que tem pra me oferecer Se eu achar que tá bom Chega, apavora, descarta a ideia de ir embora Se o telefone tocar, simplesmente a gente ignora Sintonia garantida, ouvindo a trilha sonora Quase perco o juízo, tá delícia, tá da hora É disso que eu tô falando, sei que você tá entendendo Pode vir quente esbanjando todo o seu talento Não me subestime, acabo te surpreendendo Sou inédita, com o tempo vai aprendendo Bebida fina pra dar um grau Fica bem diferente Isso é sensacional, esquema pra experiente Direcionando com o clássico que te pertence Disposta a dominar a qualidade que te convence Absolutamente compatível, alto nível Em outra língua posso te dizer que sou terrível A intenção é visível, irresistível Habilidades que tá no momento e substituível Tá o que eu mereço sem hesitar Capricha no começo pra afirmar Mostra o que tem pra me oferecer Se eu achar que tá bom, vai permanecer Tá o que eu mereço sem hesitar Capricha no começo Mostra o que tem pra me oferecer Se eu achar que tá bom, vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer Que delícia Tá o que eu mereço Capricha no começo Tá o que eu mereço Uh-uh-uh Uh-uh-uh Uh-uh�y Uh-uh-uh 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 Uh-uh Yeah-yeah Uh-uh-uh Que delícia Terminou? Agora lava a louça Amém